Olá, eu sou Malu Rodrigues e você está aqui no nosso canal Malu Visita. E hoje o prato do dia é rabada, feita com legumes e vinho. Olha, eu já tenho aqui o rabo, né? O rabo do boi, que ele tem uns pedaços maiores e uns pedaços mais pequenininhos, porque o rabo completo, né? Já limpei ele bem, tirei um pouco da gordura, porque o rabo, ele é bastante gordo. Muita gente acha que é uma comida muito forte, porque é muito gorda. Mas se você fizer direitinho, ele pode ficar um prato sensacional e sem muita gordura. A gente vai começar selando a carne. Um filhito de azeite e você vai colocar os pedaços assim pra selar. Se não couber tudo de primeira, faz mais de uma vez. E vocês viram que eu coloquei papel no rabo, que é pra secar ele bem, porque quanto menos água tiver, melhor você sela. Eu selei então o rabo, né? E já tá aqui separado. Agora nós vamos começar a fazer o molho que vai junto. Na mesma panela que nós fazemos o rabo, nós vamos aproveitar aquela coisinha gostosa que fica grudada embaixo. E vamos fazer o molho que vai cenoura, salsão, alho poró, cebola, alho, ervas. Então vamos lá, vamos começar? Aí nós vamos começar com a cebola. Não precisa cortar em tamanhos iguais, porque isso aqui vai tudo desaparecer aí dentro na hora que a gente ligar a pressão. Agora a gente coloca a cenoura, o salsão e o alho poró. Nessa hora a gente começa a temperar. Sal, aqui eu tenho cominho, pimenta do reino e alho em pó. E agora que os nossos legumes já estão ali bem suados na panela, nós vamos acrescentar as ervas. Eu tenho aqui alecrim e sálvia e louro. Louro é super importante, porque como o rabo é gordo e o louro é digestivo, é super importante. Alho e uma pimenta dedo de moça. E nós vamos colocar então tudo ali dentro da panela. Vamos temperar o rabo também, né? Que nós não temperamos ainda e é super importante você ir colocando sal e pimenta em todas as fases. Vai colocando um pouquinho de cada vez. No final você só acerta, só corrige. Gente, você tá gostando da receita? Aproveita e dá um joinha aqui na nossa receita. Se inscreve no nosso canal, é só apertar o botãozinho vermelho, né Luiz? Pra se inscrever, botãozinho vermelho, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa um comentário. Se a gente receber um comentário, a gente fica tão feliz de escutar de você. Vamos lá, vamos colocar na panela? Agora eu vou acrescentar o vinho. Você pode acrescentar cerveja, você pode acrescentar cerveja preta ou até mesmo água, se você não tiver o vinho. Com o vinho, claro, fica delicioso, fica bem escuro, bem denso, mas fica muito gostoso também só com água. A gente vai fechar a panela, vai cobrir de água vinho e aí cobre de água até tampar toda a carne. Fecha a panela e só vamos abri-la daqui 40 minutos. Agora o nosso rabo já está bem macio, mas ainda não tá soltando do osso, assim, de desmanchar, porque a gente quer ele inteiro. Então nessa hora a gente coloca as batatas. Eu vou colocar quatro só, afinal nós somos só em dois, mas você vai fazendo aí na sua casa um rabo maior, pode colocar quantas batatas quiser. Cinco minutos e o nosso prato tá pronto. E tá aqui a nossa rabada, super macia, sem segredo nenhum. Assim como se faz uma carne de panela, a única diferença é que ela é bem gorda, então você tem que pedir pro açougueiro limpar bem pra você. Ou se você gosta de limpar a carne, a gordura vem na voltinha, assim, é só tirar. Então tá aqui a nossa rabada, sem segredo, gente, sem segredo nenhum. Afinal de contas é uma carne de panela, uma carne especial de panela, que você faz aí do seu jeito na cozinha. O importante é você limpar bem o rabo. Ter paciência, porque uma hora na pressão pra ficar gostoso. Hum, que delícia, gente. Lembrei da minha mãe agora, tá maravilhoso. Os italianos fazem com polenta e agrião, os brasileiros fazem com bom e velho arroz e feijão, que é o que nós vamos fazer aqui em casa. Arroz e feijão, né, Luiz? Combinado? Hum, e se você gostou da receita, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal pra você receber todas as novidades. Tem receitas aqui toda quarta e todo domingo, às seis horas da tarde. E obrigada pela companhia! Transcrição e Legendas Pedro Negri